E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você pode ver as curtidas nos seus stories aqui do Instagram Talvez você postou um story, aí seus seguidores foram lá e curtiram os seus stories e você quer ver quem são essas pessoas que curtiram aqui os seus stories E você vai ver tudo nesse vídeo, mas antes eu quero pedir pra vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações Porque assim que sair novos vídeos, vocês iam ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Bom, pra você ver as curtidas aqui do Stories, tem duas formas, tá? A primeira delas é você vir aqui na tela inicial, tá? E na tela inicial você vai tocar aqui neste coraçãozinho, onde pessoal, é as configurações, as notificações E aqui nas notificações vocês podem ver que ele vai dar pra vocês aqui, ó, o perfil da pessoa e vai estar falando que curtiu os seus stories, tá? Quando muitas pessoas curtem os seus stories aqui do Instagram, ele só dá uma notificação para todas essas curtidas E você precisa tocar na mesma pra você conseguir ver quem curtiu ele aqui, tá? Outra forma é você acessando aqui o seu story Então você vai vir acessar o seu story e você vai tocar em atividade E tocando aqui em atividade vocês podem ver que ele já vai estar dando pra vocês todas as pessoas que visualizaram aqui o seu story E vai estar dando aqui também pra vocês as pessoas que curtiram adicionando este coraçãozinho abaixo da foto de perfil desta pessoa, tá? Então vocês viram aí que é bem simples a gente ver quem são as pessoas que curtiram os nossos stories aqui do Instagram E eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilhe E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal